Você não prestou atenção na leitura, na bela leitura da Giovanna. Que custe da próxima ata. Justificado, Rui Falcão, três minutos. Justificado, deputado Cristino, votou com o partido da última votação. Tá bom. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, correram milhões até aqui, milhões do marqueteiro do Bolsonaro para fazer propaganda de que essa reforma era boa. Outros milhões para os chamados comunicadores populares para falarem bem de uma coisa que é ruim. E agora dizem os jornais que correm milhões sem fundo porque não sabem como vão pagar o que está prometido. Mas, presidente Rodrigo Maia, Os jornais também atribuem à Vossa Excelência o sucesso dessa reforma. Nós sabemos que Vossa Excelência é um presidente que tem ética e cujos pensamentos liberais são públicos e notórios. E nunca escondeu isso de ninguém. Mas é preciso dizer que essa reforma, presidente, não é sua, essa reforma é do Bolsonaro, do Paulo Guedes e do sistema financeiro e bancário. É conveniente que se diga que é uma reforma feita pelo Congresso Nacional. Mas o esfolamento dos pobres, que já veio do Palácio, continua aqui. E é baldado imaginar que o senhor continuará sendo o senhor reforma. Os donos da reforma, fora aqui do nosso círculo de políticos, são Jair Bolsonaro e suas matilhas, que por ela rosnaram nas redes e nas ruas dos domingos. Como diz o jornalista Fernando Brito, os cães não se amansam quando se lhes dá carne, nem dividem a presa. Tão consumada a reforma e saciado temporariamente o apetite desses que estão liquidando com o Brasil, haverá uma grande ofensiva sobre os movimentos sociais, sobre esta casa e se esse juiz, Sérgio Moro, cujos malfeitos são públicos e notórios, não for afastado, o país vai ficar pior do que está agora. Portanto, essa reforma cruel, que sacrifica os pobres, as viúvas, os órfãos, essa reforma é o prenúncio de maus tempos. Mas nós estaremos aqui, na tribuna e nas ruas, para defender o povo brasileiro. Deputado Scherini, três minutos.